A Miche de Rádio Bruno A Miche de Rádio Bruno A Miche de Rádio Bruno Um saludo a todos os escutadores de Radio Bruna Da galera do Guercino Me recomendo, votar vocês Porque esse é o carro mais bonito Com alegria e a felicidade mais grande do Carnaval de Cento Um saludo, um abraço a todos Um abraço, um abraço Um abraço Um abraço E nós vamos ver No Instagram, no Facebook Olá, pessoal Eu sou Giancarlo Dinelli Para os amigos do Buco Saludo todos os amigos de Radio Bruna E me recomendo Votar o carro da Tigre O carro da Risveglio Que é tudo impostado contra a violência sobre as mulheres Um abraço a todos e vi saluto Grazie ancora, ciao Grandi Toponi, forza Toponi Son i migliori Carro imbattibile Anche quest'anno gliela diamo Vinciamo tutto, tutto noi Siamo i migliori Forza Toponi Allez, allez, allez Amici Radio Bruna Votate per Passalora Cento Carnevale d'Europa Ciao amici di Radio Bruna Noi siamo Scullo Zone Che è riscatto Votate Torque L'invincibile guerriera d'Europa Mi raccomando Votate, votate, votate Ciao amici di Radio Bruna Grazie a tutti Ciao amici di Radio Bruna Obrigado.